Olá, tudo bem com vocês? Vocês sabiam que evento é uma grande ferramenta de comunicação e que para você fazer um bom evento você tem que ter um bom conteúdo? Isso é educação. Meu nome é Márcio Guerreiro, sou presidente da BEOC Brasil São Paulo e diretor da MG Promoções e Eventos. E venho aqui convidá-los para assistir na palestra no terceiro CONAP. Aguardo vocês por lá. Até mais!